Hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro, Mercúrio encosta em Saturno, ambos no cinto de peixe. Vamos ver no que isso vai dar. Estamos antecipando hoje o vídeo da conjunção Mercúrio-Saturno, que na realidade acontece amanhã, na quarta-feira, dia 28, junto com a conjunção Sol-Mercúrio-Saturno. O primeiro efeito dessa passagem, dessa união entre Mercúrio e Saturno, é sem sombra de dúvida uma piora expressiva do trânsito. Portanto, evite pegar estradas e fazer muitos deslocamentos, principalmente para longas distâncias. Agora, se for indispensável, não tiver jeito, saia de casa ou de onde você estiver para o seu destino com bastante antecedência. Evite lidar com burocracia, papelada, trâmites, costumam ser ainda mais enrolados e difíceis, dificultados, do que normalmente já são. Eu, particularmente, tenho trauma de burocracia. Eu tenho, assim, um karma com burocracia. Então, quando eu vou lidar com esses assuntos, eu já conto com uma quantidade de obstáculos, dificuldades, retardamento e respostas. Nesse dia, particularmente, a coisa piora bastante para o lado da burocracia, papelada, trâmites, etc. Ok? Verifique, portanto, se seus contratos, documentação, planos, plano de saúde, de seguro, estão em dia ou para vencer. E não deixe para renová-los em cima da hora, porque tem aquela tal das dificuldades, atrasos, obstáculos. É um ciclo bastante interessante, no entanto, para assuntos que precisam ser revisados, repassados, olhados de novo, mas agora com mais rigor e com mais critério para ver se deixamos escapar algum dado, alguma informação, algum erro. Sobre esse ciclo, costumamos receber nãos, um monte de nãos, e tendemos a nos concentrar em ideias negativas. As preocupações aumentam para quem está atrasado no cumprimento de suas tarefas e só vê a pilha dos assuntos, dos afazeres, aumentar. Não tem jeito, cara. Tire o dia para encarar a tal pilha e ticar o que precisa ser feito. Só isso e apenas isso vai fazê-lo se sentir melhor no final do dia. Tire o dia para encarar a tal pilha.